Música Vamos lá, vamos lá ver a galera delirar Vamos lá, vamos lá ver a galera delirar Ela é batida do eletro nessa onda que eu vou Chegou velocidade pra galera do setor Essa onda desguiada, sacode a cidade Te prepara, meu amor, que vai rolar velocidade Essa onda desguiada, sacode a cidade Te prepara, meu amor, vai rolar velocidade Salve, salve moçada que é gangue do eletro Todo mundo fazendo vacino que é muito fácil, hein? É assim! Tremi 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 Ai chega, não aguento mais Vamos lá, vamos lá ver a galera delirar Vamos lá, vamos lá ver a galera delirar É na batida do eletro nessa onda que eu vou Chegou velocidade pra galera do setor Essa onda desguiada, sacode a cidade Te prepara meu amor que vai rolar velocidade Essa onda desguiada, sacode a cidade Te prepara meu amor, vai rolar velocidade É isso aí galera, mais uma vez com a gangue do eletro Quero ver você sacudir o corpo todo Solta o som aí DJ Tremi, 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 Tremi... Tremi, Tremi...